Fala galera bacana dando continuidade ao nosso curso de Affinity Photo neste vídeo vou te ensinar a personalizar sua barra de ferramentas antes de iniciarmos o vídeo peço a você que se inscreva no canal se você não é inscrito está aqui assistindo o conteúdo dessa moral se inscreve aí no canal só você descer o vídeo um pouquinho e clicar no botão vermelho no mais peço a você que deixe um comentário aí se você está gostando dessa desse curso né essa sequência de vídeos e se tem sido útil para você de alguma forma deixe também o seu like e compartilhe esse vídeo com os seus amigos vamos lá para o vídeo para você personalizar sua barra de ferramentas é muito fácil tá você vai aqui no menu exibir personalizar ferramentas e aí você tem aqui diversas ferramentas à sua disposição você tem aqui a ferramenta de remoção de olhos vermelhos e quando você quer adicionar uma dessas ferramentas da sua barra basta você clicar e escolher a posição que você irá deixar ela ou você pode clicar arrastar para cá e pronto tudo certo se você quiser remover alguma dessas ferramentas daqui basta você clicar e arrastar e pronto cliquei removi pronto quero adicionar clico e trago para cá se você quiser porventura mudar a posição a eu acho que ferramenta a ferramenta pincel ela é muito útil então eu não quero ela nessa posição quero ela aqui você pode estar mudando também a posição da ferramenta tá legal que você consegue personalizar se porventura você fez diversos ajustes não gostou de nenhum deles você pode redefinir e aí vai voltar como estava de fábrica se você porventura quiser adicionar muitas ferramentas aqui você pode escolher um número de fileiras para ficar mais fácil a visualização dessas ferramentas você tem diversos números aqui até o número oito então você pode criar muita coluna aqui né para voltar é só você escolher uma e tudo certo recomendo que você não utilize muita ferramenta aqui porque isso vira uma bagunça você não consegue encontrar a ferramenta que você precisa e isso acaba deixando aqui a sua barra de ferramentas confusa demais eu acho que a forma mais correta é você ir adicionando e tirando conforme vai passando o tempo você sente a necessidade de uma ferramenta adiciona ali você tá vendo que não tá utilizando muito a ferramenta ou que nunca utilizou retire ela dali tá legal aí porque você vai tendo uma barra de ferramenta enxuta que tipo de fato funciona espero que você tenha compreendido aqui a explicação que você tenha curtido de fato a explicação tá nós vamos continuar aqui e falando mais sobre ferramentas nos próximos vídeos nós já vamos entrar nessa parte ferramenta e espero que esteja sendo útil para você então deixa aí abaixo seu comentário e compartilhe esse vídeo com seus amigos caso não seja inscrito mais uma vez peço que você se inscreva aí no canal forte abraço e até o próximo vídeo